Olá, tudo bem? Espero que todos vocês estejam bem e com saúde, que é o fundamental de todos. Bom, hoje eu estou aqui, primeiramente, agradecendo a Deus pela oportunidade de estar vivo e também agradecer aos emocionautas que estão aí entrando em contato comigo, perguntando como é que fazem para poder participar da campanha. Nós estamos tentando, estamos conseguindo levantar fundos para poder comprar as peças, para poder montar a máquina nova, para o Toninho poder voltar a fazer o programa Emoção Soltando Ar via YouTube, fazer as lives, como vocês falam, como os streamers, os games e como os youtubers falam aí e os emocionautas também. Bom, o que o pessoal está, nós estamos pedindo, os emocionautas fizeram, conversaram entre eles no grupo da Emoção Soltando Ar e em virtude do valor, que até é um valor alto para poder conseguir comprar as peças, o pessoal entrou num consenso, Sandro, Surré, Fabiano, Dani Camilo, Dani Ferris e o Emerson, o Grande 86, muitos outros emocionautas, Marrom, entraram no consenso. A gente está pedindo para vocês uma contribuição de R$50 ou de R$100, quem puder depositar R$100 na conta do Toninho ou R$50 na conta do Toninho, para a gente poder juntar, para poder comprar as peças, para poder voltar com o programa Emoção Soltando Ar. O custo realmente é caro, é uma máquina que precisa ser feita, já que a minha outra máquina pegou fogo, a outra máquina queimou, aí o pessoal está se reunindo. E eu quero desde já agradecer aos emocionautas, streamers, youtubers e gamers que estão aí se reunindo para ajudar o Toninho a arrecadar essa quantia, para poder voltar com o programa Emoção Soltando Ar. Se você puder ajudar, é só você conversar comigo e eu mando para você o número da minha conta poupança para você fazer um depósito, seja de R$50 ou R$100. Outra coisa, comprando as peças, eu vou mostrar uma nota, vou fazer uma live mostrando a nota de quanto foi gasto, quanto custou as peças. E na hora que for montar a máquina, eu também vou estar aqui filmando a montagem da máquina para vocês. Como algumas pessoas, eu já ouvi de tudo um pouco, é sério, já ouvi de tudo um pouco esses dias. Desde ficar pedindo esmola, ficar enchendo o saco das pessoas, pedindo para as pessoas te ajudar, as pessoas não têm a obrigação de te ajudar. Se vira, você que criou o programa Emoção Soltando Ar, se vira para manter o programa Emoção Soltando Ar. Eu penso o seguinte, todos nós, todos nós dependemos e sempre iremos depender um do outro, sempre. Eu não sei o dia de amanhã, você não sabe o dia de amanhã e você não sabe o que vai acontecer daqui exatamente alguns minutos, alguns segundos. Então, eu penso assim, que vergonhoso é eu chegar, é eu roubar, é eu furtar uma coisa que não é minha. Agora, se eu estou fazendo uma coisa que você gosta, eu gosto, todos nós gostamos e é lícito, lícito, honesto, eu não vejo por que eu me envergonhar de estar aqui gravando o vídeo, de estar aqui pedindo a sua ajuda, você que está me vendo agora aí no WhatsApp ou no Facebook, a você que eu conheço e a você que eu não conheço. Bom, eu estou precisando da sua ajuda, da sua colaboração. Se você puder contribuir com 50 reais, nossa, ficaria eternamente grato. Quem puder contribuir com 100 reais, ficarei mais grato ainda. Mas eu quero que você saiba o seguinte, independente de você me ajudar ou não, o meu respeito, a minha consideração, o meu carinho, você sempre terá comigo, sempre. Isso é uma coisa fundamental. Eu valorizo as pessoas como eu quero ser valorizado. E para... tem alguém, alguns achando aí que eu estou mentindo, vou até mostrar para vocês o resultado da minha máquina, minha ex-máquina, com a qual eu estava fazendo as lives. Aliás, quando a gente está fazendo pesquisa, a gente ouve de tudo um pouco. Já ouvi pessoas que falaram assim, meu, você está sonhando, você está pedindo uma coisa exorbitante. Mas aí é que está. Você tem um equipamento. Um exemplo, você é DJ, você tem um equipamento. Você usa o equipamento. Você sabe se o equipamento é bom ou não. Aí você vai melhorar o equipamento. Aí se alguém chega e fala assim, você está sonhando. E o que você diz? Quem que usa o equipamento? É você, não é você? Então você sabe da necessidade do seu equipamento. E eu não tenho o que reclamar não, sabe por quê? Está vendo essa máquina aqui? Essa máquina aqui aguentou nada mais, nada menos que nove anos. Então aguentou muito, tá? Muito. E é essa máquina que foi embora, que pegou fogo. Sério, que pegou fogo e deu o problemão. Então o que acontece? A campanha que os emocionautas estão fazendo para ajudar o Toninho a voltar com o programa e a emoção soltando o mais rápido possível é justamente por quê? Para que a próxima máquina que for feita, ela dure quanto tempo? Que ela dure mais nove anos, mais dez anos. Só Deus sabe quanto tempo vai durar. Agora, como eu disse para vocês, não tenho um pingo de vergonha de estar aqui pedindo a sua ajuda. O máximo que você pode dizer para mim é não. Certo? Você me dizendo não, nossa, vou entender perfeitamente. E você ajudando, eu penso eu, que você vai estar se pondo no meu lugar. Pensando o seguinte, hoje é o Toninho que precisa da minha ajuda. Amanhã eu posso precisar da ajuda do Toninho. E tenho certeza de uma coisa. Está vendo aquela porta ali? Qualquer um de vocês que precisarem da minha ajuda, vocês podem ter certeza que aquela porta será aberta por vocês. E vocês serão bem recebidos na minha humilde residência. Tá bom? Que Deus te abençoe, te proteja. Se você puder colaborar com o Toninho para a gente conseguir comprar as peças e voltar logo com o programa Emoção Solta no Ar, ficarei eternamente grato. Acima de tudo, que Deus te abençoe, te ilumine e te proteja sempre. Só para finalizar, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoai as minhas ofensas, assim como eu perdoo a quem me tenha ofendido. Não me deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vosso é o poder e a glória. Amém. Deus te guarde, Deus te ilumine, Deus te proteja, Deus nos abençoe e nos guie sempre. A gente se fala, a gente se vê, soltando a emoção, eu e você. See ya!